No final de semana, o Parque Floresta Imperial recebeu a primeira fase da etapa local da Coca-Cola 2013. Oito equipes, representando as cidades de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga e Campo Bom, disputaram as vagas para a final que ocorre no próximo sábado, dia 5 de outubro. A Copa, organizada pela Coca-Cola Brasil e Vompar Refrescos, conta com a parceria da Prefeitura de Novo Hamburgo, que fez melhorias no campo de futebol, banheiros e vestiares do parque. Estudantes com idade entre 13 e 15 anos se enfrentaram durante os dois dias em turno único. O vencedor da primeira fase segue competindo em Porto Alegre com outras equipes do Estado. O vencedor do Rio Grande do Sul vai para Brasília competir com equipes de todo o Brasil.